Eita porra, Jeff, 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 de novo, é diferente dos iguais Tô vendo aquela mania no canto, vou chegar, vou chegar Oi, tudo bem, vamos tardar, você me conhece, não? Também não conheço você, tudo bem, só vem cá Vamo ali no canto e deixa eu me apresentar Oi, tudo bem? Como tá? Você me conhece? Não? Também não conheço você Tudo bem? Só vem cá Vamo ali no canto e deixa eu me apresentar Viço na sua cintura é minha mão No seu pescoço é minha língua quente Quem tá no seu controle é o chefe Sente essa pegada diferente Isso na sua cintura é minha mão No seu pescoço é minha língua quente Quem tá no seu controle é o chefe Sente essa pegada diferente Vem assim ó Oi, tudo bem? Como tá? Você me conhece? Não? Também não conheço você Tudo bem? Então vem cá Vamo ali no canto e deixa eu me apresentar Oi, tudo bem? Como tá? Você me conhece? Não? Também não conheço você Tudo bem? Só vem cá Vamo ali no canto e deixa eu me apresentar Isso na sua cintura é minha mão No seu pescoço é minha língua quente Quem tá no seu controle é o chefe Sente essa pegada diferente Isso na sua cintura é minha mão No seu pescoço é minha língua quente Quem tá no seu controle é o chefe Sente essa pegada diferente Oi